E aí pessoal, aqui quem fala é o Johnny, e tá começando o Johnny Faz Número 3! Antes de começar aqui eu queria mandar um salve pro CraftVitch, um salve pro canal T-Ho Bay, um salve para o Drone Games, um salve pro Guilherme Figueiredo, um salve pro Ray Anderson e também um salve aqui pro Clano Casado que sempre tá acompanhando aí o canal, valeu galera! O Bruno Castro diz, brother, vamos supor que você chupa uma laranja em 3 minutos, depois você decide chupar um saco de 15 laranjas, qual o tempo máximo que você chupa um saco todo? Ajuda aí Johnny! Para uma pessoa normal que chupa uma laranja em 3 minutos, um saco de 15 laranjas ela chuparia em 45 minutos, mas eu não gosto de laranja não, eu prefiro tangerina. O Gui Ons diz, onde faço as perguntas? Tadá! A Carol Souza diz, visto o máximo de blusas que conseguir, das maiores e mais largas para as menores. Abraço! Bom, eu não sei, olha, eu só vou botar aqui, bora ver quantos eu consigo, vou até tirar o boné pra ajudar. Caralho, é quase que eu não respiro agora. Eu vou botar aqui, bora vou botar aqui, bora me assustou. O que é isso? O que é isso? Não passa Última camisa Calma aí, tá frio pra caramba, peraí É isso aí, desafio cumprido O Daniel Yazbek diz Johnny, te desafio a comer canela em pó O OMZ diz Aí Johnny, te desafio a fazer o desafio da canela E o Luke diz Johnny, gostei dos seus vídeos Faz o Johnny Faz 3, eu mais um desafio Come canela em pó e tenta aquentar por 10 segundos É nóis Bom, como eu não tava afim de sujar meu quarto Caso aconteça alguma coisa Então eu vim aqui pra cima E o Alex vai fazer esse desafio comigo Então bora lá Canela Primeiro uma colher aqui pro Alex Bora colocar aqui uma quantidade considerável Isso é louco, né? Então calma aí, vou botar bastante aqui pra mim também É 10 segundos, viu? 10 segundos? Olha aí galera, canela, canela, canela 1, 3, 2, 1, vai Agua, ah! O Terry Crews diz, no céu tempão. Véi, que negócio é esse de no céu tempão? Toda hora alguém vem falar esse negócio, véi. Que besteira é. O de Tsunami Games BR diz, Fala aí, Jhonny, Kaká. Te desafio a entrar numa loja e dormir lá. Esse travesseiro aqui é tipo aquele da NASA? É. É? É. 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 Ó galera, o ovo foi fácil demais de quebrar Então eu peguei outro, porque eu acho que aquele lá tava zoado Então bora tentar apocar esse aqui Sabe como é que é, né? Ô droga Cara Leia que não quebra, velho Ô filha da... Miserável O Homer Vasco diz Vixe, tô sem ideia, tio Eu desafio você ir até uma farmácia e perguntar quanto tá o preço da carne Ah meu pai, o que é que não deve? Boa tarde Boa tarde Beleza? O que mais? Tem carne Carne de quê? Carne pediátrica Tu fala aquelas sopinhas pra criança? É, pra criança Não, carne mesmo Não, é carne Eles tem uma carne específica que vem nessas farmácias A gente trabalha com ela lá A gente trabalha só com aquelas papinhas lá pra criança, entendeu? Ah, só papinha? Tem carne então não, né? É Aquelas suas carnes Sabe aqui onde tem Obrigado O Bruno Souza diz Olá, Johnny Seu canal é sensacional Te desafio a perguntar alguma coisa para as pessoas E começar a dançar funk Você é fera Obrigado, Bruno Oi Tudo bom? Sabe me informar onde é que fica o supermercado mais próximo? Olha o Beleza aí Isso aqui é um supermercado? É É, Beleza Moça Com licença, sabe me informar onde fica o Cruzeiro Center? É pra lá Eu vou ir lá É pra lá? É Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo, clique em gostei Se não gostou, clique em gostei também Compartilhe esse vídeo aqui Mostre para os seus amigos, para a sua família Adicione aos favoritos Dê sugestões, dê dicas Comente aí Mande sua pergunta ou desafio Preferência pergunta Para o próximo Johnny Fares E é isso aí Valeu, falou E um beijo no popô E não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais